O Líbano é um dos países mais afetados pela atual situação política e humanitária na vizinha Síria, como explicou a Euronews o ex-presidente libanês Amin Jemayel. Toda a violência, morte e instabilidade que a Síria impôs ao Líbano quando ocupou o nosso país são agora sentidas pela sua própria população, no seu próprio território. No que respeita ao impacto das sanções económicas, infelizmente este tipo de regimes não é sensível à fome que atinge o povo. Tal como no tempo da União Soviética e das piores ditaduras, o bem-estar das pessoas é o que menos os preocupa. Não creio que a curto prazo as sanções económicas possam ter um papel relevante para a queda do regime sírio. Qual é o impacto económico no Líbano desta situação vivida na Síria? Sem dúvida que há consequências diretas. A violência e a economia debilitada da Síria forçam parte da população a procurar refúgio no Líbano. O fardo dessa situação fica a cargo do Líbano. Há muito tempo que acolhemos os refugiados palestinianos, mas será que o Líbano, atualmente a atravessar uma situação económica difícil, vai ter capacidade de acolher um grande número de refugiados sírios? As autoridades sírias acusam o Líbano de não controlar eficazmente as suas próprias fronteiras. É do interesse de ambas as partes que haja um efetivo controlo da fronteira entre o Líbano e a Síria. Mas o governo libanês tem sérias dificuldades em controlar todas as suas fronteiras. Gostaria de acrescentar que a oposição síria e os revolucionários não precisam do apoio vindo da fronteira libanesa. Sabemos bem que o governo turco apoia claramente a oposição síria. Há também outros países com longas fronteiras com a Síria que têm interesses internos e maior capacidade de apoiar a oposição, tais como o Iraque e a Jordânia. Além disso, alguns países do Golfo e outros países ricos proclamaram a sua solidariedade e enviaram armas para os revolucionários sírios. As armas chegam-lhes através de muitas fronteiras, com a Turquia, a Jordânia, o Iraque ou o Líbano, mas também fornecidas por traficantes através da via marítima.